Leitoras e leitores, essa é a próxima capa, ainda sem as chamadas, mas é essa mesma capa, ou seja, o fantoche Bolsonaro. Agora, nesse momento, eu tenho de me confessar desolado. Não somente porque o Brasil atravessa, depois de 518 anos de história, que quase sempre esteve longe de ser gloriosa, vive um momento mais terrificante. Mas também porque a debacle petista é um horror, e também responsável do horror. Eu sinto muito em dizer tudo isso, porque além do mais, eu tenho pelo Luiz Inácio Lula da Silva, uma amizade antiga, forte e conduzida ao sabor de muita emoção, e muitas horas difíceis de vidas juntos. Portanto, é algo que me toca, o que eu acabo de dizer e vou acrescentar coisas a tudo isso. Considerações. Na hora H, na hora da reta final, o PT confirma a sua vocação velhaca. Eu vi nascer como um partido de esquerda e me regozijei com isso, porque acho que um partido de esquerda faria muito bem ao país. E até acredito que o PT, por um largo período, tenha conseguido cumprir com honra as suas demandas. Tenha honrado aquela que parecia ser a sua vocação. Mas tudo isso se perdeu quando o PT chegou ao poder. Eu nunca neguei isso aos meus leitores, pelo menos essa minha opinião. Mas, neste momento, diante da entrevista do candidato Fernando Haddad ao SBT, diante dos cortes feitos no próprio programa eleitoral do candidato, para retirar tudo aquilo que, na opinião do PT, incomoda a casa grande, é algo que supera a minha imaginação. Tanto mais, porque representa uma traição ao pensamento do maior líder popular brasileiro, ou seja, fundador do partido, Luiz Inácio Lula da Silva. É realmente, como diria Boris Casoy em outros tempos, uma vergonha, uma fuga velhaca. muita covardia, gente. Muita, muita. Como é possível que o Haddad, na hora do embate final, a meu ver, já perdido, o torne ainda pior, com a sua ridícula, patética entrevista ao SBT. É algo que me ofende. Eu, porque, devo dizer com toda clareza, que ao visitar Lula, na quinta-feira passada, eu ouvi dele referências nem um pouco elogiosas a Sérgio Moro. Um desabafo muito compreensível por quem foi tão perseguido, tão vilipendiado, tão humilhado agora nesse cárcere da Polícia Federal. Obra de um torquemadazinho de província, de um juiz eco de nada, protegido pelos golpistas de toga que estão lá no STF. E estou desolado ao dizer essas coisas, gostaria de dizer outras, mas a situação me força a dizer uma coisa terrível. Este país merece ser exatamente o que é. Obrigado.